Música Abriu, a bola é boa, pediu o Nenê, olha o gol! Wellington! Gol do Fluminense! Para abrir o placar do jogo, no comecinho aqui no Maracana, o Nenê tentiu, mas ele saiu da bola, jogador inteligente que joga a curva lá no... Eles fecham, cruzamento na marca do pênalti, toca a bola, o gol de novo, Marcos Paulo! Gol! Gol do Fluminense! A bola que o goleiro ganhou, autorizado o Nenê, com a paradinha bateu! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Sai! Muita jogada, pelo que o Pacheco invadiu a grande área e muito sofridiu! Pacheco, o gol pra trás, a bola é do DT, recolheu, pra esquerda bateu! Pega a ranúria, sobra e o gol! Gol! Gol Fire! O gol do Fluminense! Per tranquilo! Por 이후 do Espírito! El Gör, l? O gol do Fluminense! Legenda por Sônia Ruberti